Beleza pessoal, essa é a viola que eu fiz por Vitor Viotto, nome meio complicado. Não é muito boa de som, não é? Gravão! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. É só para testar o som da viola. Viola de raio de couro de passarinho, né? A caixa dourada. É isso aí. Valeu!